Bem-vindo ao Mova-se Empreendedor, nesse vídeo vou te mostrar três estratégias de marketing para o seu restaurante e vou mostrar os resultados delas na prática, tá bom? Feito na prática. Então fique aí até o final, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal para você receber o nosso conteúdo em primeira mão. Eu sou Fabrício Dias do Mova-se Empreendedor, então vamos lá! 3 estratégias de marketing para o seu restaurante Bom, a primeira estratégia é você trabalhar nas suas redes sociais o que a gente chama de conteúdo base, tá? Inclusive na nossa descrição aqui tem um vídeo onde a gente explica como criar conteúdo, ok? Nesse conteúdo base você vai trazer todo tipo de conteúdo que seja relacionado à alimentação, tá? Mas que não seja venda. Então, por exemplo, dicas para dieta saudável, dicas para comer bem e conseguir emagrecer, dicas de novas receitas, ou seja, conteúdos que atraiam público, né? Que estão interessados na alimentação, que estão interessados, que vão comprar pelos olhos ali, né? Uma boa foto do seu prato, uma boa foto do seu restaurante, né? Esse é o conteúdo base, tá? Então você tendo esse conteúdo base nas suas redes sociais, pode ser Instagram, Facebook, tá? Pode ser em formato de vídeo, pode ser em formato de post, de carrossel, não tem problema. Desde que seja um conteúdo de topo de funil, conteúdo que vai chamar o seu público para a sua rede social, tá? Então essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, gente, é você ter o seu cardápio, tá? O seu cardápio fácil dentro das suas redes sociais. Ele pode estar no link da bio do seu Instagram, ele pode estar no seu site, né? Em algum momento você também coloca o link nas redes sociais. Ou seja, a pessoa vai chegar na sua rede social, vai ver lá o restaurante tal, e ela quer saber o que serve, quer saber o preço, então o cardápio é essencial. E mais do que isso, né? Todos os dias, se você abre na hora do almoço, por exemplo, todos os dias pela manhã, você já tem que pôr algum tipo de conteúdo remetendo ao seu produto, tá? Então você põe lá uma foto bacana, põe o cardápio do dia, o prato do dia, para que esse post, né? Esse conteúdo chegue para as pessoas aí até a hora do almoço. Se for no jantar, no começo da tarde você já lança um conteúdo, para que a pessoa veja e naquele momento tome a decisão de ir até o seu restaurante ou fazer um pedido no delivery, tá bom? A terceira dica, gente, é muito bacana. Você vai entrar nessa ferramenta que eu coloquei aqui para vocês, que é o Ubersugget. Esse site, tá, ele te dá quantas buscas tem no Google a partir de uma palavra-chave, tá? A partir de uma palavra-chave. Então, veja bem, eu coloquei aqui, vocês vão acompanhar na tela, eu coloquei aí, ó, restaurante japonês em Ribeirão Preto, tá? É o que a pessoa buscaria, restaurante japonês em Ribeirão Preto, uma palavra-chave. Olha aí, vocês vão ver que tem 1.400 buscas para o restaurante japonês em Ribeirão Preto, mais 1.400 buscas sem assento, mais tantas outras buscas. Ou seja, tem mais de 3.000 buscas aí, quase 4.000 buscas, somente com esse termo, restaurante japonês em Ribeirão Preto. Agora vai lá no Google, aí no seu Google, e coloca o nome do ramo de atividade do seu restaurante. Então, um restaurante de massa na cidade tal, um restaurante japonês na cidade tal, e você vai ver quem é que aparece primeiro ali. Essas restaurantes que estão aparecendo primeiro, é eles que estão pegando essas quase 4.000 pessoas que estão buscando no Google, todos os meses. Então, você precisa estar ali. Ou, através do Google Ads, tá? Anunciando no Google, tem vídeo no canal aqui, ensinando como fazer. Ou então, através de um site, muito bem estruturado, com SEO bonitinho, para que você seja visto ali nos primeiros resultados. Então, gente, tem quase 4.000 pessoas procurando só esse termo. Se você mudar o termo, você vai ver quantas outras buscas, tá? E alguém está pegando, né? Alguém está chegando primeiro nesses clientes. Então, esteja aí na frente, ok? Vou mostrar para você agora o resultado, resultado dessas três estratégias, né? A partir do momento que a gente fez o quê? O tráfego pago desse conteúdo que eu falei para vocês. Então, a gente fez o impulsionamento no Facebook, tá? E no Instagram. Então, ó, vou mostrar para vocês na tela, tá bom? Ó, antes disso, antes de eu mostrar para vocês aqui, na nossa descrição, vocês vão ter um calendário de conteúdo gratuito para vocês baixarem. São mais de 500 ideias de conteúdo para vocês baixarem. Então, depois do vídeo, faz o download. É gratuito para que você tenha aí muita ideia para a sua rede social, tá bom? Então, vamos lá. Na tela, vocês vão ver aí, ó, o investimento no tráfego pago nos últimos 30 dias somente, tá? Está aí a data para vocês verem que é real. Foi investido R$ 496,00. Ou seja, quase R$ 500,00 em investimento impulsionando o conteúdo do Instagram e Facebook. Olha só os dados. Nós conseguimos mais de 18 mil pessoas alcançadas com o conteúdo. Ou seja, 18 mil pessoas que viram o nome desse restaurante, que é nosso cliente, viram a página, viram o conteúdo, tá bom? Dessas 18 mil pessoas, R$ 1.330,00 clicaram nesse anúncio para ir ver esse restaurante, para ver o que é, onde é, como é que faz, né? Então, a pessoa clicou, está interessada. Desses R$ 1.330,00 cliques, 73 mensagens, 73 pessoas mandaram WhatsApp já pedindo. Olha só que bacana. Pelo Facebook e mais 14 pelo Instagram. Então, 87 pessoas desse valor de R$ 500,00 foi lá e comprou, foi lá e pediu no delivery. Isso sem contar as pessoas que foram até o restaurante, que a gente não tem como medir como é que ela chegou lá ainda, né? Como era que ela chegou lá. Então, isso não tem como a gente controlar. Mas olha só, só de mensagens pedidos, né? Foram quase, foram 87 pessoas que compraram através desse anúncio. Vai dizer que é ruim isso? Isso só delivery, fora as pessoas que foram até o restaurante, pessoas que pediram pelo telefone, por exemplo, que não está registrado aqui. Então, para vocês verem como isso funciona. Então, recapitulando. Fazer conteúdo que atraia o público para a sua rede social. Ter informações em um cardápio bonito ali todo dia, mostrando o seu prato do dia, qual a sua promoção e tudo mais, tá bom? E também, estando bem posicionado no Google. Aí você faz o tráfego pago no Facebook e Instagram. E esses são os resultados, com R$ 500,00 de investimento. Conseguimos aí 87 vendas no delivery diretamente. Fora as vendas por telefone, pessoas que foram até o restaurante, pessoas que não pediram na hora e foram em algum outro lugar, pediram pelo Instagram, ou seja, pediram pelo iFood. Ou seja, outras formas. Só para vocês terem uma ideia do resultado. Tá bom para vocês ou não? Então, inscreva-se aqui no nosso canal do Mova-se Empreendedor, que é para você receber mais e mais dicas como essa. Toda semana, três vezes por semana, a gente coloca conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Todas as segundas-feiras, às oito da noite, nós temos live, tirando dúvidas de vocês que são empreendedores, empresários, tirando dúvidas sobre marketing, tá bom? Gostou desse conteúdo? Se ainda não, deixe seu like e Mova-se com a gente!